E passamos para as dicas culturais. E aí, meu amigo Sérgio, qual a sua dica de hoje? Bom, te falo aqui muito sobre streaming, vamos dar dicas do streaming, né? A minha dica é a entrada do pica-pau no Globoplay, né? Gente, vamos acompanhar aí uma notícia excelente. Pelo que eu acompanhei aqui é o pacote que estava sendo exibido lá na Globo e na Record. É bem legal porque tem também os desenhos da Walter Lentz, que são aqueles que eram menos exibidos. Eles estão incluídos também, lá do Andy Panda e de outros personagens da turma. Uma pena que, pelo que tenham visto ali, alguns, como o caso do DuckTales, né? No Disney Plus tem alguns desenhos, alguns curtas faltando, né? Então, não é o acervo todo, não é o... O Brown tá lembrando o Tilly Willie, né? O picolino. Então, tem todos esses personagens lá, mas não são todos. E alguns desses curtas, eles estão editados, mas eles já haviam sido editados na exibição da televisão. Aliás, eu acho que essas versões editadas, elas já eram, já do... Quando o contrato foi renovado, ainda no SBT já tinha curtas editadas, né? Pra cortar algumas cenas lá que eles consideravam muito violentas ou muito problemáticas. Isso acabou ficando em alguns desses curtas no acervo da Record e da Globo. E agora está na Globoplay. Não deixa de ser importante, porque o Pica-Pau é uma das personalidades da animação mais conhecidas e populares do Brasil. E eu acho que isso aí vai ser um ganho e tanto pra Globoplay. E você, meu amigo Paulo? Então, só fazendo um comentário, Selby. Lembrando que o Pica-Pau, realmente o Pica-Pau é um grande sucesso, principalmente na América Latina. Tanto que houve a produção daquele filme que agora faz alguns anos, o live action, que tinha até a atriz brasileira, a Tayla Ayala. Ayala, é. E foi feito justamente por causa do mercado latino-americano. Sim. É um filme em inglês. Barrorou louco. Barrorou louco, olha o nome. E só uma outra dúvida, Selby. Não sei se você está sabendo, porque eu vi um anúncio desse desenho do Pica-Pau. Realmente é muito legal. Mas você sabe quais são as fases dele que está lá disponível? Tipo, vai até... Pega o início do Pica-Pau, até o depois do pé de pano... Não, é toda a fase clássica até os anos 70. Até os anos 70. Pô, legal. Eu acho que é toda a fase clássica. Não é o Pica-Pau novo, né? Sim, sim, sim. E com a dublagem clássica também. É a dublagem clássica também. A dublagem portuguesa que nós conhecemos, lá desde aquela do Garcia Júnior e companhia. Então tem a da Cachoeira. Pô, perfeito. Só por isso já valeu a pena. Eu acho que a Globoplay... Só por isso já valeu a pena. Globoplay, pra mim, foi um grande acerto aí. Conseguiu... Com certeza. Você vê como o acervo da Universal aí é disputado, né? Tem coisas muito boas nele. Tem muito IP que o pessoal acha que já não tem mais. Tem muita gente que ainda gosta. Porque aqui, principalmente Brasil, né? E os outros países que ficam repetindo esse conteúdo o tempo inteiro. E é um conteúdo super divertido, a gente sabe disso. Então fica na memória das pessoas. Não tem o que fazer. Bom, agora vamos para a Castlevania. Olha, só queria dizer que quem não esquece isso é você. Mas um dia eu vou fazer uma parte só para falar. Quando eu for assistir, e eu quero dizer que eu não tenho a possibilidade disso, porque eu estou traumatizado. Porque esses dias eu fiz a besteira de assistir o Transformers Último Cavaleiro. Que era o quinto que eu não tinha visto até hoje. E se eu fosse explicar, se eu fosse colocar para vocês de uma maneira bem emotiva, como eu conversei com alguns amigos meus na volta lá da Bienal, que a gente se encontrou, eu fui, só para você ter uma ideia, só para te colocar uma imagem na cabeça, eu fui carinhosamente apelidado de o alborguete do cinema. Então, assim, eu estava bem de boa. Um beijo na sua alma, né? É, então eu estava sossegado. Só se eu tivesse um pedaço de cacetete lá, as pessoas morriam. Porque assim, eu achei que já tinha visto tudo de ruim que o Michael Bay podia fazer. Não, ele pode descer mais. Ele pode descer mais, sempre. E é isso, assim, é uma desgraçadão. Tá bom, dá a sua dica agora. Dito isso, dito isso, eu vou dar a dica que é um... Estouramos o tempo, vamos correr. Não, aqui tem todo o tempo do mundo, é podcast, cara, é de boa. Então, o filme que acabou de se lançar no Netflix, A Fera do Mar, que é o The Sea Beast, que foi dirigido pelo Chris Williams, que é o... Um veterano da Disney, né? Veterano da Disney, exatamente. Bolt, né? Ele foi diretor do Bolt Supercam, Operação Geek Hero, e co-diretor do Moana, tá? E ele também trabalhou no departamento de histórias do Nova Onda do Imperador e da Mulan. Sim, sim. Então, tem experiência e o cara tem, né? Foi produzido, a animação, ela é um original da Netflix, mas foi toda animada pela Sony Pictures Imageworks, tá? E aí eu quero dar essa dica porque, assim, a gente sabe que a Netflix tá num momento estranho, e todo mundo sabe, tô usando o termo leve, né? A gente já fez episódios sobre isso aqui na animação, principalmente do impacto que isso teve na área de animação, e até hoje a gente não sabe o que que tá acontecendo lá com a tal... a tal produtora de animação própria, né? O prédio de animação próprio da Netflix, tá? Mas o filme é... Ele me deixou, assim, foi melhor do que eu tava esperando, tá? Não que ele seja um filme perfeito, mas, assim, ele mostra realmente um caminho, pelo menos nessa parte desses filmes que tentam... Não sei se eu poderia usar esse termo. Tentam emular a Disney, ou pelo menos fazer esses filmes mais família. Ele erra em alguns pontos, mas ele acerta em muitos, tá? Então, vou fazer uma lista rápida de o que eu achei legal e o que eu não achei tão bom, né? Caracter design e modelagem do 3D estão ótimos. Eu menciono os personagens principais. O Capitão Crow, a Sarah Sharp, Miss Ferino, o Fen, a Fen, desculpa, que é uma asiática que fica lá no topo dos navios, né? E o próprio rei e a rainha que tem na história. Principalmente por causa das diferentes etnias que eles lidam ali. Então, a Sarah Sharp é a primeira imediata, que é uma mulher negra. O Capitão Crow, ele é um... Ele é bem troncudo, assim, sabe? Um cara que tem design bem retão, achei muito legal. A fotografia tá muito boa, os cenários estão ótimos, sabe? A animação de personagem tá muito boa, se bem que dá uma variada, um pouco assim, do tipo, ah, ok, tá legal, pra muito boa, né? Mas você sente um pouco essa passagem. Mas, assim, é muito competente, assim. Realmente você tem ótimas pessoas trabalhando lá, tá? E também a animação de efeitos. A animação da água tá um absurdo. E bom, sabe? Então, parabéns. O filme, ele tem um ritmo até bem calmo, sabe? Ele é focado em desenvolvimento de personagem, tá? E tem até um tom um pouco mais sério do que a maioria. Mesmo desenho pra família, ele tem um tom um pouco mais sério. O que é bem legal, sabe? Então, ah... E aí eu já jogo isso pra coisas que eu não achei tão boas, né? Porque tirando esses personagens, por exemplo, o character design e modelagem é muito boa dos personagens que são, assim, mais principais, né? Só que às vezes você pega os personagens meio de fundo, o character design é meio... bem genérico. Então, ok. Inclusive, e isso que eu acho que perde mais ponto, que é o character design dos monstros, das feras do mar. Inclusive da fera principal, que é a Red Bluster lá, que eles chamam. O roteiro. O que mais impactou pra mim foi que... Ele deixa muita ponta em aberto. Ele claramente tá pensando, tá sendo montado pra ser uma franquia, pra ser uma continuação. Então eles elevam, eles jogam temas, que eu acho até temas mais sérios do que eu esperava pra produção desse jeito. Como, por exemplo, é um ponto importante na trama a questão de revisionismo histórico. Só pra você ter uma ideia. Depois você me diz o que você acha. E um pouco do world building deixa um pouco a desejar. Porque eles estão fazendo o quê? Eles estão realmente preparando pra mais coisa. O final do filme ele deixa meio que um ganchinho de qual que vai ser... O que vai ser o próximo? Ele meio que encerra a história, mas ao mesmo tempo faz assim, olha, tô aqui deixando uma porta aberta. Bem aberta até. Não é nada muito sutil, não. Também dava pra reduzir, porque às vezes a questão de... Quais são os plots que eles lidam ali? Você tem... Tem acho que uns dois ou três plots correndo ali. Se tirasse um ou outro, acho que a história ficava mais suave. Dava pra amarrar umas pontas e ficava um negócio muito mais... Fluido. Tá? O problema de Tom também, que eu achei que ele é muito... É justamente isso. Ele é um filme de família. Ele tem elementos de ação. Mas ele também, como ele lida com os temas um pouco mais sérios, o próprio Chris Williams em entrevistas falou isso. Eu queria, às vezes, lidar com uma situação um pouquinho mais séria. Ele... Parece que ele não esqueceu o histórico dele de Disney. Então você tem alguns elementos lá que você fala assim, ah, isso aqui. Você tem um bichinho fofinho que é muito mal aproveitado até como um bichinho fofinho mesmo. Sabe? Por quê? Porque você tem uns outros assuntos que você precisa tratar com um pouco mais de... Um pouco mais de carinho, vamos dizer assim. Não vou nem dizer de seriedade, mas um pouco mais de carinho. E isso acaba deixando meio... Em alguns momentos você acha meio... O Tom tá meio estranho aqui, né? Dito tudo isso, eu achei que ainda assim eu gostei do filme, tá? Porque a gente começa a tentar muito pra parte ruim. Mas não, assim, a experiência de assistir o filme foi muito legal, muito divertido. As sequências de ação muito bem pensadas, sabe? Divertido. O filme é bem divertido. Eu sei que a gente não dá nota aqui, mas assim, daria uma nota 3, 3,5, assim, tá? Realmente o filme é divertido. Valeu a pena. Você daria 3,5? Eu acho que sim. 3,3,5. Mas de 5 e de 10? De 5, de 5. Desculpa. Foi assim, eu falei, porque eu tinha anotado aqui, nota 3 de 5. Só que falando sobre o filme, eu falei, acho que faz uma nota 3,5. Só que eu não falei o 5. Eu falei de quanto, né? Então ficou meio no ar. Não, então seria nota 3, 3,5 de 5. Eu li uma entrevista do Chris Williams, né? Que é um veterano, era um veterano da Disney, ele saiu e ele comenta que esse projeto da Fera do Mar era um projeto que ele gostaria de ter produzido na Disney. Mas até pela experiência que ele tinha lá, ele via que não daria para produzir da maneira que ele gostaria que seria num tom mais sério. Ele estava pensando numa aventura mais séria, lembrando dos filmes clássicos que ele assistia quando ele era criança, que era o Simbao. Aqueles eram filmes que eu gosto também de assistir, o Simbao Marujo, aqueles filmes do Ray Harryhausen, que eram fantásticos, com animação stop motion. E aí, nesse A Fera do Mar, ele se inspira muito nesse tipo de produção do Harryhausen. Lógico, é inspirado naqueles monstros, naqueles mapas antigos que apontavam as áreas do mapa ali que ninguém explorou, então eles colocavam os monstros ali para mostrar que eram os espaços desconhecidos. e, como você falou, pelo que eu tenho lido isso que você comentou de achar que a história termina com algumas coisas meio aberto. Eu tenho visto várias críticas aqui, parece que é o Selby Paulo Rubens Evald, comentando o filme. Mas enfim, ele fala o seguinte, que esse problema de deixar algumas coisas meio aberto no filme, provavelmente, por isso que você falou, Paulo, de talvez transformar em franquia, talvez tenha sido responsável por enfraquecer o filme como um todo, porque eu já li vários relatos de pessoas dizendo que gostam muito do começo do filme, que acho que ia ter um crescendo ali do começo para o final, e o final acaba, talvez as pessoas estavam esperando um pouco mais do final do filme, né? Então talvez tenha relação com isso de talvez estar pensando muito nessa questão de franquia e acabou não fechando bem o filme. Sim, tem isso também, porque eu lembro de uma entrevista que o Chris Irins deu também, que ele fala que, eu tenho esse projeto já faz muito tempo, mas eu nem apresentei para a Disney, porque eu sabia que isso aqui não ia acontecer, não do jeito que eu queria fazer. Então quando ele teve a oportunidade, ele foi atrás. Sim, como eles querem deixar a coisa aberta para a franquia, o final dá uma enfraquecida, é verdade, sabe? Por isso que eu te falo assim, o relacionamento, é que eu não quero falar para não dar spoiler, mas assim, tem dois, desses três plots principais, se você, eu até pensei um pouco nisso, se você tira um deles e fala assim, vou desenvolver só esses dois, beleza. Se eu tiro só esse aqui, vou desenvolver só esses dois, funciona. Você tem mais, porque você tem bastante conteúdo para você tratar ali. e realmente dá uma enfraquecida no final um pouco, novamente, não é nada que mata a experiência, mas você fala assim, é, podia ser melhor. Em vez de encerrar, eu falo assim, deixa eu tratar isso aqui direito desse ponto e matar aqui. Legal. Mas não, eles deixam em aberto para o próximo. Então, novamente, acho que não mata a experiência, a animação está linda, você tem uma coisa de, são temas importantes na história, que é relacionamento pai e filho, como que você lida com isso, que também eu acho que poderia ser desenvolvido melhor se um desses plots caísse, mas é bastante importante para a história. Essa questão do revisionismo histórico, ele é importante para a história, ele não é só uma informação interessante, ela se mantém, é um processo que vai acompanhando, ele é uma parte importante da história que ele quis contar. E essa é uma das coisas que ficam abertas, de uma certa maneira, de uma certa maneira elas ficam abertas no final. Então, mas assim, essa é a medíaca cultural, porque ele é realmente um filme divertido, e a gente tem que acompanhar agora, principalmente lidando com a animação, temos que acompanhar de perto, o que a Netflix vai fazer nos próximos meses, principalmente agora, pensando em 2023, depois de toda essa mudança, porque esse aí o filme já estava ali nos finalmente, talvez por isso que deve ter sobrevivido ao processo, porque ele já estava no final da pós-produção, quando deu essa confusão toda. Então é isso, assistam a Fera do Mar, assistam o Pica-Pau no Globoplay, porque também conteúdo de primeira.